Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O tema de nossa teleconferência de hoje é o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, o CNEAS, que registra informações sobre entidades e ofertas de assistência social. Você pode participar, envia suas perguntas. Nosso e-mail é o tele.mds.gov.br. Os telefones da NBR são 0-61-3799-5863-3799-5867. E o Twitter é o arroba MDS Comunicação, sem cedilha e tio. Nossas convidadas desse primeiro bloco são Carolina Gabas Stuck, diretora do Departamento da Rede Sócio-Assistencial do SUAS, da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Viviane Silvestre, assistente da Coordenação Geral de Acompanhamento da Rede Sócio-Assistencial Privada do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Bom dia, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. O Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, previsto na Lei nº 8742-93, LOAS, artigo 19, é um banco de dados conectado em rede sob responsabilidade do gestor público, capaz de monitorar e reconhecer os serviços sócio-assistenciais prestados por entidades privadas de assistência social. Além disso, ele é capaz de manter informações que permitem realizar processos de gestão e de reconhecimento público das ofertas dessas entidades privadas. Bom, antes de entrar nessa temática, vamos pedir que a Carolina Stuck nos esclareça algumas questões sobre as entidades privadas de assistência social. Carolina, qual a importância da atuação dessas entidades em território nacional e qual o papel que elas desempenham nos SUAS? Bom, bom dia a todos que estão nos assistindo. É importante essa pergunta, Lúcia, porque às vezes o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, quando a gente fala da política de assistência social, a gente não deixa claro qual é o papel dessas entidades. E ele é extremamente importante. Por quê? Elas são responsáveis por uma boa parte das ofertas, dos serviços, dos programas, projetos, inclusive de benefícios na área da assistência social. Embora a gente vai ver alguns dados, elas não estão em todos os municípios brasileiros, mas em boa parte deles, e elas prestam serviços muito significativos para a população usuária da assistência social. Os três principais serviços que eu queria destacar aqui, para que a gente possa entender do que a gente está falando, é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse é aquele serviço voltado para convivência com crianças pequenas, com adolescentes. Então, a gente tinha antes o pró-jovem adolescente, agora o pró-jovem foi incorporado dentro do serviço de convivência para essa faixa etária. A gente tem também o serviço de convivência para idosos, então aqueles grupos de convivência, centros de convivência para idosos também estão aqui, são essas entidades que prestam esse serviço. Um outro serviço bastante importante é o serviço de proteção especial para as pessoas com deficiência e pessoas idosas. E também, claro, sempre para as suas famílias. Toda a lógica de atuação do SUS prevê sempre o acompanhamento familiar. Esses serviços estão disponíveis nos CREAS? Não, esses serviços são ofertados pelas entidades mesmo, são associações e fundações sem fins lucrativos, elas surgem da organização da própria sociedade civil e elas organizaram esses serviços. Então, são iniciativas da própria população. E esses serviços são muito importantes para o SUS, por quê? Porque os CREAS, que são os equipamentos, são as unidades estatais dos SUAS, elas se referenciam a esses outros serviços no território. Então, aquele serviço que é ofertado no CREAS e no CREAS, ele é de responsabilidade direta do Estado. Mas existem outros serviços, esses que eu citei, o de convivência, esse para as pessoas com deficiência de média complexidade. Feito diretamente por essas entidades. Direto pelas entidades. Então, esse de média complexidade, um exemplo, são as APAES, as Pestalozes, que enfim, a gente sabe que existem mais de 2 mil municípios. E também, e aí, uma participação bastante relevante dos serviços de acolhimento. Aí, desde o serviço de abrigo para crianças, né, que tiveram rompimento de vínculo com as suas famílias, seja pela morte dos pais ou por outras situações de abandono dessas crianças. E o serviço de acolhimento para os idosos. Elas têm uma participação muito importante no país, que são aqueles, a gente conhecia antigamente como asilos, né, hoje a gente nem usa mais essa palavra, mas são os serviços de acolhimento para os idosos. Bom, você disse aí que não estão presentes em todos os municípios, né, conforme pesquisas anteriores realizadas pelo MDS. São aproximadamente 17 mil entidades que estão presentes em mais de 2.400 municípios, não é isso, Carolina? Isso, exato. Você poderia nos falar quais as informações dessas entidades são solicitadas no Cadastro Nacional? Posso sim. A gente dividiu o cadastro em três sessões e aí a gente tem, nessas três sessões, tipos de informações diferentes que a gente solicita dessas entidades. Primeiramente, a gente quer conhecer no município, como eu estava te dizendo, tem os CRAs, os CRES, quais serviços são ofertados diretamente pelo Poder Público e que serviços na Prefeitura o município pode contar com essa participação das entidades. Então, a primeira sessão é que o município vai dizer quais os serviços existem lá no seu território, lá no município e quais são ofertados diretamente por ele e quais ele conta com a colaboração, com essa complementação das entidades. No segundo bloco, ele vai entrar diretamente em cada entidade, cada serviço, cada oferta que ela presta. E para cada oferta, é importante no Cadastro que ele detalhe quais são os recursos humanos, então toda a equipe de trabalhadores que está envolvida com aquele serviço, qual a infraestrutura, como é que é o prédio, se ele é alugado, se ele é próprio, se ele tem condições de acessibilidade, a questão dos recursos financeiros, como é que aquele serviço é mantido, quanto custa aquele serviço, qual a capacidade de atendimento, quantas vagas ele tem, que atividades ele realiza, reuniões, visitas, enfim, como é que ele organiza o serviço naquele território. Isso para cada município, para cada entidade, para cada oferta que essa entidade declarar dentro do cadastro, quer dizer, que o gestor estiver coletado dentro do cadastro. E quem deve acessar e preencher o cadastro? Olha, o cadastro, ele é um instrumento de gestão, portanto, ele é de responsabilidade do poder público. Nesse primeiro momento, quem está preenchendo o cadastro é o órgão gestor municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social lá da Prefeitura. Ele é feito por meio de uma senha, que a gente disponibiliza para o órgão gestor, o órgão pode delegar aos técnicos da Prefeitura, que vão lá fazer as visitas nessas entidades, e alimentar o cadastro com essas informações. Tem uma observação que é importante, muitas entidades nos perguntam se elas podem entrar diretamente no cadastro. E nesse momento, o cadastro não é feito para que a entidade apresente as informações. No entanto, ela tem uma participação muito importante, porque ela recebe uma visita do órgão gestor. Então, é importante não só que ela conheça o cadastro, mas as informações que ela precisa disponibilizar ao gestor no momento dessa visita. E quais são as entidades que devem fazer parte do cadastro? Olha só, todas as entidades que tiverem qualquer atuação na área da assistência social, seja com um único serviço, ou seja, com vários serviços, elas devem integrar o cadastro nacional. Então, esses serviços, esses programas, projetos que a gente está se referindo, todos eles têm que estar inscritos no Conselho Municipal. Então, a primeira etapa que a gente fez foi coletar essa base de 17 mil entidades que a gente comentou. Ela vem de um formulário eletrônico que nós disponibilizamos ainda em 2012, início de 2013, e coletamos essas informações junto aos conselhos municipais e às prefeituras. Agora, com essas informações, todas essas entidades têm, ou elas são inscritas como entidades de assistência, ou elas têm algum serviço, seja no município em que elas têm sede, ou até em outros municípios, que isso também é possível. Sempre, então, o gestor da Secretaria de Assistência Social que faz esse preenchimento. Isso, exatamente. Que recolhe essas informações e faz esse preenchimento. Viviane, como o município pode saber quais entidades e ofertas foram migradas para o Cadastro Nacional? Primeiramente, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Como a Carolina disse, as entidades que foram migradas para o Cadastro, elas foram oriundas ao formulário eletrônico. Para o gestor fazer essa consulta, ele tem que acessar o sistema com sua senha, ou ele, ou o técnico da gestão, e fazer a pesquisa na funcionalidade Cadastro Nacional. Quando ele acessar o menu, a opção Cadastro Nacional, irá aparecer para ele duas opções, né? Que é, uma delas é pesquisar entidades e ofertas. Quando ele clicar nessa opção, aparecerá uma tela com três opções de busca, né? Que a gente chama que é a opção por entidades, a opção por ofertas e a opção de novas inscrições. No caso da opção por novas entidades, são aquelas entidades exclusivas da assistência social, que ofertam exclusivamente serviço de assistência social. Quando ele clicar nessa opção e mandar pesquisar, vai aparecer toda a lista com essas entidades. Quando ele pesquisar por ofertas, serão as entidades que não são exclusivas da assistência social, ou que ofertam serviço fora da sede. Nesse momento, ele vai conseguir fazer a pesquisa dessas entidades. E o gestor, ele também pode inserir novas entidades e ofertas? Se ele perceber na pesquisa que alguma entidade ficou fora dessa migração, que não está no município, ele pode sim inserir novas entidades no sistema. Só que ele tem que seguir três passos básicos para essa nova inserção. O primeiro é cadastrar os dados básicos da entidade no sistema, né? Que isso é feito através da funcionalidade Incluir Entidade. Nessa tela de Incluir Entidade, ele vai cadastrar CNPJ, o endereço da entidade, os dados do presidente, né? Essas informações gerais sobre a entidade. Feito isso, ele vai ter que cadastrar as ofertas vinculadas a essa entidade. Que isso é feito na funcionalidade Incluir Serviço de Entidade. Depois que ele cadastrar toda a lista, todas as ofertas que essa entidade presta naquele município, aí ele vai ter que confirmar esse tipo de inscrição no Cadastro Nacional. Aí ele irá usar a funcionalidade de novas inscrições, que é a terceira busca do Cadastro Nacional. E ele também pode excluir aquelas que não atuam mais? A exclusão de entidade é feita só pelo Ministério. E esse procedimento foi adotado para evitar, né, um comprometimento da base de informações do Quinez. Se o gestor sentir a necessidade porque a entidade não oferta mais aquele serviço, ou porque ela deixou de ser uma entidade de assistência social, ele deverá nos encaminhar um ofício com essas solicitações, né, De exclusão. Com essa solicitação de exclusão e colocar no corpo do ofício, né, os dados da entidade, os dados da oferta que ele deseja excluir. Esse ofício, ele pode ser encaminhado também para o nosso e-mail, que é o redeprivadasuas.gov.br. E, Viviane, deixa então o endereço de acesso ao Quinez para os gestores. O acesso ao Quinez pode ser feito pelo aplica-coins, né, porque não tem cedilha nem acento, .mds.gov.br, barra C-N-E-A-S, Quinez. Vamos repetir, então. Aplica-coins.mds.gov.br, barra Quinez. Depois a gente acredita no próximo bloco para os gestores poderem anotar. Carolina, para a gente encerrar esse bloco, né, o que você gostaria de destacar aqui do que foi disso, reforçar? Olha, eu queria reforçar aqui a importância do cadastro e da participação das entidades nesse processo todo. O cadastro vai ser essencial para que a gente possa conhecer e organizar as informações desses serviços que são ofertados por elas. E isso tudo se dá na perspectiva da gente melhorar os serviços que são ofertados aos cidadãos, né, a todos os usuários da política de assistência social. Então, que todos os gestores, nesse momento, se esforcem para fazer esse preenchimento, que as entidades recebam os gestores, né, com as orientações que a gente vai poder dar aqui hoje, para que a gente, de fato, tenha sucesso nessa primeira etapa de preenchimento do Quinez. Neste bloco, vamos tratar de questões relativas ao cofinanciamento para o preenchimento. o programa Aprimora Rede. Estão conosco Carolina Gabes Stuck, diretora do departamento da rede social, sócio, desculpe, assistencial do SUAS. Ela continua com a gente. E contamos também com a participação de Miriam Queiroz, coordenadora geral substituta de acompanhamento da rede sócio-assistencial privada. Carolina, o que é o programa Aprimora Rede e quais são os objetivos? Olha só, o programa, ele é uma estratégia para conhecer e organizar a oferta dos serviços sócio-assistenciais que são prestados por essas entidades que a gente estava falando no primeiro bloco. O programa, ele foi pactuado na CIT, que é a nossa Comissão Intergestora Estripatite, então, com representantes do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Depois, ele foi deliberado pelo nosso Conselho Nacional de Assistência Social, como um programa. E depois tem uma portaria ministerial que regulamentou, então, o pagamento que o MDS vai fazer às prefeituras, aos municípios, pelo preenchimento, por essa primeira etapa de preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades. Os seus objetivos são, primeiro, o que a gente já estava falando é que é constituir essa base de informações, essa base de dados. Então, é a primeira vez que o MDS vai ter um instrumento de gestão contendo todas as entidades de assistência social em regular funcionamento no país e todos os serviços, todas as ofertas que elas possuem, tanto para a organização da própria gestão, tanto para que os cidadãos possam conhecer onde estão e o que fazem essas entidades. Um outro objetivo é a construção do que a gente chama de rede sócio-assistencial. É essa ideia de que os serviços, eles têm que estar articulados. Então, o CRAS, que faz acompanhamento de uma família, ele pode encaminhar essa família ou as crianças para o serviço de convivência que a gente comentava, se tem uma pessoa com deficiência para esse serviço de média complexidade de pessoa com deficiência, enfim, essa construção de uma rede mesmo de serviços. Também, essas informações são base para dois instrumentos que estão previstos na LOAS e na Lei 12.101 de 2009, que é a certificação de entidades beneficentes, então o cadastro ele é um requisito para que as entidades possam receber essa certificação e gozar de isenção de tributos e também do que a gente chama de vínculo SUAS, essas entidades estarem de fato vinculadas ao SUAS para poder receber financiamento direto do Fundo Nacional que é transferido para os fundos municipais de assistência social. E também em relação àquelas entidades que não são entidades de assistência social, mas que têm algum serviço nessa área, também para subsidiar essas informações em relação ao cadastro nacional e quando elas são certificadas por outros ministérios, essa certificação de entidades beneficentes é feita, por exemplo, pelo MEC ou pelo Ministério da Saúde, mas esses ministérios nos consultam sobre esses serviços. Bom, antes de eu passar a palavra para a Miriam, bom dia Miriam, eu só gostaria de fazer uma correção, os nossos telefones para participação, para você enviar as suas perguntas, são os seguintes, não são os que eu falei no primeiro bloco, é o 0, a operadora, 61-3799-5859 ou 3799-5198, então são esses os telefones para participação. Bom, Miriam, o Aprimora Rede, ele prevê que o MDS, ele remunere, não é isso? O município por cadastro preenchido. Conta para a gente o que a gestão municipal deve fazer para receber esse incentivo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. O órgão gestor, como já foi um pouco falado, ele tem essa responsabilidade, lembrando que o órgão gestor é a Secretaria Municipal de Assistência Social ou Congênere, ele tem a responsabilidade, por meio da sua equipe, de realizar então os cadastros, realizar o agendamento de uma visita técnica às entidades, todas aquelas que estão inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social ou que tem ofertas também inscritas, como a Carol também já explicou, e ele precisa então realizar o cadastramento no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social de todas essas entidades, considerando os prazos estabelecidos por essas normativas que já foram elencadas, principalmente a portaria, e a partir do preenchimento, considerando os prazos, o Ministério vai fazer os pagamentos. Bom, vamos já falar sobre esses valores e prazos, a Viviane tinha falado no primeiro bloco, que para acessar essas informações, o gestor pode mandar sua questão para o Rede Privada Suas, vamos colocar agora o endereço para todo mundo anotar, redeprivadasuas, arroba mds.gov.br, e que o endereço do cadastro seria o aplicações, sem cedilha e sem til, aplicações.mds.gov.br, barra quineias. Então você pode anotar aí esses endereços. Então Miriam, quais os valores e prazos para o pagamento do incentivo do programa Aprimora Rede? Ok. O Aprimora Rede foi estruturado nesse molde de financiamento em três etapas. Então a primeira etapa compreendeu o período desde o lançamento, que foi em 2 de abril, até o dia 31 de agosto de 2014. Lembrando que a vigência é até dezembro de 2014. Então a segunda etapa considerou o período de 1º de setembro até o dia 31 de outubro e a terceira etapa vai compreender o período então agora do dia 1º de novembro até 31 de dezembro. Os valores são, para cada cadastro é pago o valor de R$ 50,00. A primeira etapa, que foi até agosto, pagou então R$ 90,00 por cadastro. A segunda etapa considerou o valor de R$ 80,00. E agora a terceira etapa é o valor de R$ 50,00 por cadastro válido. Bom, e esses valores são depositados diretamente na conta do município? Como os gestores poderão utilizar esse recurso? O recurso é sim depositado em conta corrente. O valor é transferido diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. Esse valor, esse recurso financeiro, ele deverá ser utilizado obrigatoriamente na forma de custeio. Então essa é uma forma já delimitada em legislação e o município deverá observar que esse é um recurso para o ressarcimento daquilo que ele já gastou para efetivar o cadastro. Eles não podem ser utilizados então para despesas de capital como aquisição de bens? Corretamente. Apenas utilizado para modalidade de custeio. O que seria custeio? Um exemplo, aquisição de material de expediente, utilização, as visitas normalmente vão utilizar de um deslocamento. Então, o combustível é uma questão que também pode ser utilizado o recurso. E como os gestores, eles podem realizar a prestação de conta desses recursos? A prestação de conta dos recursos do programa Aprimora Rede, ela não é distinta de outro tipo de prestação de conta que a Prefeitura já está acostumada a fazer. Essa prestação ocorre todo ano por meio do preenchimento do demonstrativo anual sintético, ou contrário, demonstrativo sintético anual, que é feito diretamente no sistema SuasWeb e que o gestor, que é o secretário de assistência social e sua equipe, ele já está acostumado com essa rotina. Bom, o que é considerado um cadastro eletronicamente válido para o pagamento do incentivo? Muito bom destacar isso, porque a gente fala corriqueiramente, mas é bom lembrar que cadastro válido é aquele corretamente preenchido dentro do Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social, o Quineias. Tem que estar, então, corretamente preenchido, com todas as informações solicitadas, observar muito bem os pontos que tem asterisco, porque nesse lugar ele pode ficar cobrando o preenchimento. depois disso é preciso, então, salvar corretamente, depois de salvar, conferir se está tudo bem preenchido, o gestor ou sua equipe técnica precisa finalizar o cadastro. Depois disso vai aparecer um termo que vai estar escrito concluído. Essa palavrinha concluído em verde é o status que o Ministério considera um cadastro eletronicamente válido e vai considerar o quantitativo desses cadastros para realizar o pagamento. Carolina, e qual o prazo final para o preenchimento do Quineias? Olha só, como a gente já destacou, o programa se encerra em dezembro de 2014. Então, até o final, até 31 de dezembro, a gente vai estar podendo remunerar o preenchimento desse cadastro. E a gente espera agora mobilizar bastante os gestores, as entidades, os conselhos, todos que puderem colaborar conosco nesse processo, porque a gente sabe que tivemos algumas correções a serem feitas no sistema, algumas melhorias, mas que agora já está tudo sanado e a gente pode, então, todos os municípios podem inserir as informações e validá-las para que a gente consiga cumprir esse prazo de dezembro de 2014. Não há previsão para a prorrogação desse prazo? Olha, até o momento não há previsão. Se for necessário, nós vamos estudar essa possibilidade. No entanto, é muito importante que a primeira etapa seja concluída ainda esse ano, porque o ano que vem nós já temos a entrada em vigor da Lei 3.019, de 2014, que é a lei que trata das parcerias com essas entidades. E sem ter o cadastro nacional validado, vai ser bastante complicado para o SUAS poder organizar as suas parcerias para prestar um serviço de qualidade para a população. Neste bloco, vamos tratar mais detalhadamente sobre o preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social. Então, Viviane, explica para a gente quais são as etapas para esse preenchimento. A primeira etapa é o gestor acessar o sistema e fazer o agendamento da visita. Esse passo é extremamente importante para iniciar o preenchimento do Cadastro Nacional, porque é através da visita que o gestor terá subsídios para preencher as questões que estão no sistema, que é um questionário, para poder preencher as informações sobre as ofertas prestadas. Depois, o gestor vai acessar novamente o Quineias, vai inserir as respostas da Sessão 1. O Cadastro Nacional é dividido em três seções. A Sessão 1, que é a relação do gestor com a sua rede, são 22 questões e tem um anexo obrigatório. A gente recebe muito questionamento que não conseguiu preencher a Sessão 1 corretamente, que está faltando alguma coisa. E quando a gente recebe essas informações, a gente percebe que um dos maiores problemas é esse anexo que fica faltando. Depois de preencher a Sessão 1, o gestor vai acessar novamente a funcionalidade Pesquisar Entidades e Ofertas do Cadastro Nacional e vai detalhar as ofertas dessas entidades. A Sessão 2 é dividida em duas fases. É a fase do preenchimento da oferta e a fase de inserção do parecer de visitas. Então, assim, a entidade, ele vai detalhar a entidade ou a oferta e para cada oferta ou para cada serviço que a entidade preste no município vai ter um questionário específico. São quatro tipos de questionário. Um para entidades do tipo serviço, um outro do tipo programas e projetos, um outro do tipo benefício e um outro de assessoramento, defesa e garantia de direitos. Esses questionários, eles vão ser alternados no sistema de acordo com a inscrição da entidade no Conselho Municipal. Feito, preenchendo todas as fases do serviço, o gestor estará apto a inserir o parecer de visitas, né? Uma outra questão que a gente recebe muito questionamento é que o gestor salva o parecer de visita e considera aquele processo concluído. Porém, o sistema, ele foi pensado de forma a que o gestor, ele possa preencher, separar também, devagar, sem muita pressa, o parecer de visita. Então, ele pode começar a preencher o parecer de visita e voltar a um outro momento, às vezes, para ajustar algum texto, né? Ou colocar mais alguma informação que ele achar necessário. O parecer de visita, ele precisa ser concluído por isso. Então, você pode salvar quantas vezes for necessário, mas para sessão 2 está concluída, é necessário concluir o parecer de visita. Feito isso, ele pode ir para a sessão 3, que é a menor sessão do sistema. Só tem quatro questões e fala sobre a relação do órgão gestor com aquela entidade, sobre financiamento, sobre a gratuidade. A sessão 3 também, ela é muito importante ser finalizada, porque ela também pode ser salvo, mas é preciso, né? Depois da tela, você tem a tela de salvar, você tem que acessar na próxima tela, falar sobre a gratuidade. E nessa tela tem a opção de finalizar. Depois que finalizou e tiver tudo correto, a sessão 1 concluída, sessão 2 concluída, sessão 3 concluída, o cadastro vai estar efetivamente válido e o status dele vai ser alterado na tela anterior e o gestor vai poder perceber que onde está escrito detalhamento das ofertas do cadastro nacional vai estar como concluído e aí esse cadastro é válido. Bom, Miriam, a sessão 1, ela trata da relação do gestor com a rede privada. Qual a importância dessa sessão para o MDS? Bom, então essa é a primeira sessão. É uma sessão muito importante porque ela vai retratar a dinâmica, a relação existente entre o órgão gestor, que é a Secretaria de Assistência Social, com todas as unidades prestadoras de serviços sócio-assistenciais no âmbito daquele município. Lembrando que é um dos objetivos do CNEAS, o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social, a constituição de uma rede sócio-assistencial. Então a gente está falando de um conjunto de serviços prestados no âmbito do município e a relação do gestor com todos esses serviços. Nessa sessão 1, o gestor então irá prestar informações referentes ao conjunto de ofertas desse município, que inclui as ofertas realizadas diretamente ali pela Secretaria, pela Prefeitura, que são serviços que a gente chama de execução direta e também todas as prestações que são realizadas pelas entidades. Com um detalhe que é bastante importante ao final para o MDS conhecer, quais são as entidades que possuem algum tipo de convênio com a Prefeitura. Bom, e você poderia nos dar alguma dica de preenchimento? Perfeito. Nessa sessão 1, é importante dizer que ela tem um conjunto de 22 questões. A questão número 2 é uma questão muito importante. Ela é uma questão bastante completa. Ela apresenta um quadro onde o gestor deverá preencher a quantidade de ofertas, ou seja, de serviços assistenciais, serviços tipificados e a relação dessa oferta com a execução dela. Se ela é feita, vamos dar um exemplo para ficar mais prático. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O gestor vai dizer nesse cadastro, pela sessão 1, se ele é executado naquele município de uma forma direta, pelo CRAS, ou se ele é executado por uma entidade, ou se as duas coisas, porque ele tem que quantificar. E ainda vai nos dizer se essa oferta for feita pela entidade, se é ou não conveniada com o poder público. Essa é uma dica. A segunda dica é quanto à questão número 8. Porque essa questão número 8, ela pode apresentar um problema e aparecer uma mensagem de erro se não for observada que ela tem um limite de caracteres do arquivo a ser anexado. É um arquivo obrigatório, de anexação obrigatória. Trata-se do plano municipal de assistência social e tem um limite de, no máximo, 10 megas. Ultrapassado esse tamanho, o sistema pode apresentar um erro. E uma terceira dica é quanto às questões que são de preenchimento aberto. Tem algumas questões que se você marca o sim, por exemplo, ele vai te pedir para caracterizar essa resposta. Nesse momento, preste atenção ao tamanho também das frases, que deverão ser curtas, porque também há um limite pequeno, inclusive, de caracteres. Viviane, e qual a importância de realizar visitas às entidades para o preenchimento do Quineas? É necessário registrar a realização dessa visita nesse preenchimento? Então, como a gente já havia dito, a Carolina, a Miriam também reforçou, a visita é imprescindível para o preenchimento do cadastro. É na visita que o gestor, ele se aproxima da entidade, consegue dialogar com os profissionais, conhece a infraestrutura da entidade, para que ele possa, através dessa experiência do serviço, informar no cadastro nacional. Além disso, sem a visita, ele não terá condições de preencher as questões do cadastro. É importante ressaltar que no manual de orientações que nós disponibilizamos, existe um instrumental de visita técnica. Esse instrumental, ele ajuda os gestores... Tem os itens todos que ele tem que preencher. Tem os itens, ele pode preencher o questionário igual está no sistema, para facilitar essa visita que ele vai fazer, as informações que ele vai ter que colher para inserir no cadastro nacional. Então, assim, sem a visita, é impossível ele preencher a sessão 2. E é importante ter isso registrado. Então, por essa importância, nós pensamos no sistema que a gente pudesse... É obrigatório, então, a visita, né? É, mas a visita também, ela tem um dado histórico, porque como você coloca ela, agenda ela no sistema e depois, posteriormente, você tem que vir colocar um parecer de visita, acaba que essa informação você pode usar em um outro momento para saber em que aquela entidade avançou, em que aquele serviço avançou, né? Então, assim, é extremamente importante fazer a visita e registrar no sistema. Bom, Miriam, e o que a entidade pode fazer para facilitar a coleta de informações durante essa visita técnica? Um primeiro ponto que é importante ressaltar é que existe uma parceria, um olhar de que há uma complementação de serviços dentro do Sistema Único de Assistência Social que é realizado pelas entidades privadas. Então, esse papel da visita, ele não tem um olhar de fiscalização. Ele é um olhar, ele é um momento em que as entidades vão informar o que elas fazem, de que maneira, com que recursos humanos. Então, as entidades são importantes e podem contribuir em prestar informações concisas, organizadas. Essas entidades, elas também já podem conhecer previamente esse questionário que o gestor e essa sua equipe pode enviar para as entidades para que, no momento da visita técnica, elas saibam exatamente já o que elas têm que responder. E que informações, elas já podem estar com elas em mão organizadas. Você falou que não tem um caráter de fiscalização, mas a pessoa que for fazer essa visita técnica, ela pode dar algumas orientações para entidades ou não? Apenas ela registra? Ela é um momento de troca de informação, com toda certeza. A presença do poder público ali dentro da entidade pode ser já algumas necessidades de tirar dúvidas. Então, é sim um momento em que a entidade pode tirar algumas dúvidas sobre a oferta que ela executa. Viviane, e quais são os passos para o preenchimento da sessão 2? Então, como a gente, como já tínhamos falado, a sessão 2, ela é a sessão mais importante do sistema, porque é nessa sessão onde são descritas a forma de atendimento que essas entidades estão fazendo. É nessa sessão que é dito qual é o recurso humano para aquela oferta, que diz a infraestrutura disponível para a entidade executar a oferta. Então, assim, para iniciar a sessão 2, ele vai ter que acessar o sistema com a sua senha e clicar na opção do menu cadastrar, desculpa, pesquisar entidades e ofertas. Ele vai ter que pesquisar uma entidade específica, ele pode colocar o CNPJ ou ele pode preferir pesquisar uma lista completa e escolher a entidade que ele deseja preencher o cadastro. Detalhando essa entidade, vai ter mais uma, a segunda tela vai ser uma tela para ele conferir as informações da entidade e, estando certinho, ele vai detalhar novamente, em detalhar as sessões do cadastro. Quando ele aparecer a tela de detalhar as sessões do cadastro, lá vai ter todas as ofertas que ele vai ter que preencher. Dependendo da entidade, pode ser que existam mais de uma oferta a ser preenchida. Ele vai detalhar essas ofertas e é nesse momento que ele vai utilizar o questionário que ele preencheu na visita para informar no sistema. Preencheu as informações da oferta corretamente, todas as ofertas, ele pode inserir o parecer de visita. Inserindo o parecer de visita e concluindo, a sessão 2 está finalizada. E a sessão 3, ela é a última etapa desse preenchimento. O que consta dessa sessão 3? E depois dela preenchida, podemos dizer que o cadastro está concluído? Então, a sessão 3, ela é a menor sessão. Elas são quatro questões, todas voltadas à relação do órgão gestor com a entidade. A gente considera que ela só... o sistema só considera ela concluída após salvar as questões, as quatro questões, e clicar na opção concluir. Porque você pode salvar e voltar em outro momento, talvez, para rever uma informação. Mas se você não concluir, o cadastro não fica efetivamente válido e a entidade e o gestor vai ter problemas. Miriam, em caso de dificuldades, o que o gestor e a equipe técnica elas devem fazer? Em primeiro lugar, é importante a leitura dos manuais. O Ministério disponibilizou dois manuais. Um de orientações gerais para os gestores e um segundo, mais prático e mais curtinho, de orientações de utilização do sistema. Esses dois manuais, eles foram enviados para cada município por meio de mala direta. Ele também está disponível no site do MDS, que é www.mds.gov.br. Agora, de todo modo, a nossa equipe está à inteira disposição para atender, para sanar as dúvidas, para aceitar sugestões e para também ser solicitado esses manuais. Nós atendemos por meio do e-mail já informado, rede privada suas, arroba mds.gov.br e também pelo 0800, que é o canal de ligação para o MDS 0800 707 2003. E aproveitamos para dar uma chamada àqueles gestores que ainda não começaram, aquelas equipes que estão com algum tipo de dificuldade. Entre em contato conosco, faça suas primeiras perguntas e vamos começar a preencher o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social. Viviane, mais uma vez, você podia dar o endereço do Quineas e reforçar algumas informações que você considera importantes? O endereço do Quineas é aplicacoins.mds.gov.br barra Quineas. E uma das coisas que eu gostaria de reforçar é que, uma das perguntas que a gente mais tem recebido é quem deve realizar a visita? Quem é a equipe do órgão gestor que deve realizar a visita? A gente entende, às vezes, a dificuldade do município de não ter um gestor para fazer essas visitas, mas a gente entende que devem ser profissionais de nível superior e que façam parte da equipe. Pessoas que tenham condições de ter um olhar crítico para essas ofertas e que possam, de fato, ajudar tanto as entidades, como nós também, quando fomos receber essas informações, fomos analisar essas informações que eles estão prestando nesse momento. Miriam, a Viviane levantou aí uma das questões que são mais solicitadas. O que você destacaria aí de dúvidas e dificuldades também encontradas pelos gestores? Existem muitas dificuldades, justamente no que a Viviane falou, de quem é que vai fazer. Então, para complementar, eu gostaria de dizer assim, não é o Conselho quem faz essa visita, porque cabe ao Conselho um outro tipo de visita para as inscrições das entidades. Mas a visita técnica para o preenchimento do cadastro é uma responsabilidade da equipe técnica. Também não é o CRAIS, não é a equipe do CRAIS quem faz essa visita. Então, existe dentro da Secretaria uma equipe, por menor que ela seja, mas cabe a esse grupo de técnicos de nível superior a realização dessa visita e inserção das informações corretas dentro do cadastro. Este bloco será destinado a responder às perguntas enviadas por você, telespectador. As dúvidas serão respondidas por Viviane Silvestre e Miriam Queiroz. Bom, a primeira pergunta é de Pâmela, do órgão gestor da Prefeitura de Sobradinho, no Rio Grande do Sul. Ela pergunta o seguinte, ela relata que está com dificuldades para cadastrar a Emater-Ascar, pois a mesma está presente em todos os municípios e possui o mesmo CNPJ em todos. Como resolver isso? Ela afirma que é um problema presente em outros municípios que também tentam cadastrar a Emater-Ascar. Realmente, esse problema da Ascar, nós já identificamos, nós já recebemos essa reclamação, estamos trabalhando junto com a equipe técnica do Ministério para resolver esse problema, e isso já está previsto, provavelmente, eu não tenho uma data ainda, porque a gente depende de um outro setor do Ministério para resolver essa questão. Porém, assim, eu gostaria de deixar claro que nós estamos, o caso da Emater-Ascar é um caso que nós estamos tratando com bastante cuidado na equipe lá, ele não está abandonado, e assim, se ela tiver qualquer dúvida, qualquer outra orientação que ela precisa, estamos abertos, ela pode enviar a pergunta para o nosso e-mail, que nós vamos ter o maior prazer em responder, e explicar para ela quais são os problemas que estão acontecendo, né? Porque não é um caso isolado, mas assim, já estamos trabalhando para resolver e reverter esse problema da Emater. Mas, no entanto, não há ainda um prazo para isso fixado, né? Não tem um prazo, porque, assim, precisa de uma análise da base de dados, e a gente precisa de uma equipe, que é a equipe técnica de informática do Ministério, que, assim, a última notícia que eu tive, que foi na sexta-feira passada, que estava bem avançado essa questão, né? Então, assim, o prazo eu não sei determinar, mas, assim, a gente está olhando com bastante carinho essa questão da Emater. E ela, então, envia a questão pelo tele, arroba mds.gov.br? Não, ela pode entrar em contato com o nosso e-mail que a gente disponibiliza, que é o redeprivadasuas, arroba mds.gov.br. Se ela preferir, ela pode indicar no e-mail um telefone, que a gente possa entrar em contato direto com ela, porque, em alguns casos, a nossa equipe entra em contato com o município. Quando é uma coisa muito específica, que precisa atendimento direto com o município, a gente entra em contato. Então, se ela preferir, ela pode colocar o telefone de contato no corpo do e-mail. Então, Pâmela, só reforçando, é o redeprivadasuas, arroba mds.gov.br. Luciano Ferreira da Silva de Paracatu, Minas Gerais, ele é da Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais. Ele pergunta o que é necessário preencher para o cadastro ser considerado válido. O cadastro, ele é composto, então, de três sessões. A sessão preenchida apenas uma vez, um conjunto de 22 questões. A sessão 2 é o detalhamento das questões para cada oferta que a assistência social executada por uma determinada entidade. E a sessão 3 relacionada com essa entidade, aspectos de financiamento, de gratuidade. Então, cada sessão preenchida, ao final, ela deverá ser salva. Ao salvar, ela vai aparecer o status concluído por sessão. Quando você finalizar as três sessões, você tem que salvar essa terceira e finalizar o cadastro. Voltando ao detalhe, voltando no cadastro, uma página anterior, ele vai ver a palavra concluída da cor verde e isso determina que o cadastro está completo. Maria Isabel, do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte, tento realizar um agendamento, mas o sistema não me mostra o endereço da unidade para a realização da visita. Para apresentar o endereço da oferta, é necessário fazer uma atualização no serviço da entidade. A Maria Isabel, ela deve acessar a funcionalidade, pesquisar serviço de entidade, colocar o CNPJ dessa entidade, mandar pesquisar e no editar as informações, ela vai nos informar, ela vai terminar de fazer o preenchimento daquela oferta. E um dos campos é o local de onde o serviço é executado. Após feito esse passo, ela vai conseguir visualizar os endereços em que ela pode realizar a visita. Uma gestora de Havanhandava, São Paulo, ela diz o seguinte, a gestora municipal de Havanhandava relata que existe apenas uma entidade de assistência social no seu município. Porém, quando vai inscrevê-las no Quineas, aparece três vezes o mesmo serviço para a entidade. Como proceder quando isso ocorre? Essa é uma questão que a gente chama de duplicidade. Em um certo momento, o nosso sistema, ele apresentou mais de uma oferta para uma entidade que nem sempre era executada. Esse é um caso. Um segundo caso é quando um município identifica que uma entidade não está na sua base e ele tenta fazer a inclusão. Ele pode fazer esse procedimento mais de uma vez e isso também gera duplicidade. O Ministério organizou da seguinte maneira a exclusão de duplicidades para organizar esse cadastro e concluí-lo. Você pode nos enviar por meio desse nosso e-mail redeprivadasuas.gov.br, um ofício nos dizendo exatamente qual é a oferta e a quantidade. Parece que são três. E aí você nos diz exatamente qual é a oferta que você executa e a gente faz o procedimento de exclusão. A gente avalia caso a caso, por isso que a gente pede que mande esse mesmo e-mail que você mandou para cá, diretamente para o Rede Privada Suas, para que a gente possa te dar uma resposta bem personalizada, te mostrando exatamente o que você deve fazer. Márcia Caron, de Cordeiópolis, São Paulo, faz duas questões. A primeira é a seguinte, o plano de assistência social que temos é um arquivo muito pesado que não conseguimos subir no sistema. O que fazer? Nesse caso, eu oriento ela a dividir. Embora o sistema permita um anexo máximo de 10 mega, isso é por anexo. Então, ela pode incluir mais de um, três, quatro, quando for necessário. Importante ela conseguir dividir esse arquivo em parte 1, parte 2 e parte 3, quando for o caso, para que ela possa concluir a sessão 1. A outra questão da Márcia é a seguinte, uma entidade faz um serviço em que o assistente social da entidade atende grupos de famílias todos os dias. Isso é um serviço? Como saber se o que a entidade faz está de acordo com as normas da assistência social? Nós temos dois passos importantes para explicar para a Márcia. O primeiro passo, Márcia, é que ao falar do Cadastro Nacional das Entidades, a gente já está falando de um grupo de entidades que já está inscrita no Conselho, em que o Conselho, com todo o seu corpo técnico ali, avaliou e disse, já chegou a um consenso de que essa entidade é de assistência social ou essa oferta é de assistência social e fez a inscrição. Essa inscrição dá a essa entidade ou essa oferta de entidade, vamos dizer assim, a necessidade, não é nem o direito, né Vivi, mas a necessidade de estar no cadastro, de mostrar suas ofertas. Esse é um lado. O outro lado é esse outro momento que você está relatando de ainda fazer uma análise se é ou não é um serviço de uma entidade. A gente também pode dar essa resposta mais detalhada para você, porque a gente tem documentos e entendimentos que vão ajudá-la a fazer essa avaliação. Então, já para deixar um esclarecimento e não deixar para depois, uma coisa importante é que a equipe do Conselho e também do órgão de gestor faça a leitura delicada, dedicada, com cuidadosa, da resolução número 14 de 2014. O Ministério, ele pode também, até por meio do e-mail, se você solicitar, disponibilizar esse documento comentado, que foi um trabalho do Ministério, juntamente com o Conselho Nacional de Assistência Social, que fez a resolução comentada e ela traz todos os esclarecimentos para fazer essa avaliação da entidade, se é ou não, de assistência social. Joacinil, de Presidente Tancredo Neves, na Bahia, pergunta o seguinte, como fazer se quando eu tento finalizar o cadastro, mas no sistema não aparece que o sistema foi finalizado? Olha, essa questão a gente recebe muito e quando a gente recebe as imagens do sistema, a gente percebe que, na verdade, está faltando um passo. Então, assim, às vezes a pessoa está ali e não consegue verificar. Então, assim, o que a gente recomenda é dê um olhar crítico, analise, vê se todas as sessões, como a gente explicou no primeiro e no segundo bloco, estão contempladas. Uma das coisas que a gente mais vê dificuldade é a conclusão do parecer de visita. Então, assim, você pode acessar diretamente a funcionalidade parecer de visita, pesquisar parecer de visita e quando você colocar o CNPJ da entidade, lá vai aparecer todos os pareceres que estão incluídos no sistema. Se algum estiver incompleto ou estiver pendente, isso pode estar impedindo a finalização do cadastro nacional. Outra coisa é verificar na sessão 3. A sessão 3, você permite editar? Se tiver permitindo editar, significa que ela não foi concluída. Porque após finalizar, aparece uma mensagem no sistema dizendo que você não vai mais poder alterar aquela informação. Então, se para você ainda está aparecendo o botão editar, significa que a sessão 3 não está concluída. Então, assim, ter um olhar crítico para aquilo que está fazendo, né? Porque provavelmente é um passo que deixou de ser feito. Tem alguma outra inconsistência que possa impedir a finalização do cadastro? Não tem. Assim, tivemos realmente alguns problemas que já foram tratados, mas para finalizar o cadastro é só esse cuidado mesmo, de verificar se está tudo preenchido corretamente, verificar se a sessão 3 foi realmente finalizada. Se você inseriu mais de um parecer de visita, todos têm que estar concluídos. Não adianta você concluir só um e achar que aquilo ali não. Se você inseriu mais de um parecer de visita, todos que você inseriu tem que estar concluído também. Maria de Catanduva, São Paulo, pergunta o que acontece se o gestor deixar de preencher as informações de alguma entidade? Ele pode continuar a fazer convênio com a entidade? A partir do Quineias, só poderá haver convênio, parceria com entidades cadastradas? É, ela traz um conjunto de perguntas, né? Que são bem interessantes para a gente deixar claro várias questões. Primeira coisa, se a gente deixa de preencher uma das sessões, não se conclui o cadastro. É o que a Viviane estava falando. É um conjunto de perguntas na sessão 1, que precisam ser preenchidas e salvas, que vai dar o status concluído para a sessão. É o conjunto de perguntas na sessão 2, respostas para cada entidade, para cada oferta que está ali detalhada, e a 3. Então, você não preenchendo alguma dessas, vai impedir a conclusão do cadastro. Uma outra coisa que ela colocou é quanto ao conveniamento com entidades. O cadastro, ele é uma forma de vinculação da entidade ao Sistema Único de Assistência Social. Então, a diretora Carolina, no primeiro bloco, ela ressaltou que existem pelo menos três formas de vincular, ou quatro, na verdade, formas de vincular, que uma entidade tem de se vincular ao Sistema Único de Assistência Social. A primeira delas, e também foi uma pergunta de alguém que estava nos assistindo, é quanto à inscrição. A inscrição de uma entidade, ou de uma oferta de entidade no Conselho, é o passo primeiro para o funcionamento de uma entidade. Então, é uma forma de se vincular ao Sistema Único de Assistência Social. Uma segunda forma é o Cadastro Nacional. Uma entidade que está no Cadastro Nacional, ela está vinculada ao Sistema Único de Assistência Social. Se ela não está no cadastro, ela, então, ali já pode ter algum impedimento, por exemplo, para uma certificação. A certificação de entidades beneficentes de assistência social é um instrumento importante, que, inclusive, oferece isenções de vários tipos. E aí, uma entidade, ela não pode requerer um SEBAS, que é essa certidão que a gente está falando, sem estar no Cadastro Nacional. Então, a entidade, ela vai ficar limitada, sim, em algum processo de convênio. Agora, a gente, inclusive, tem uma nova legislação que vai falar sobre os convênios, que vai passar a valer a partir de julho de 2015. Então, essas entidades, elas precisam estar no Cadastro Nacional. Antônio Carlos de São Paulo, ele disse o seguinte, preenchi todo o cadastro, mas ele continua pendente. O que fazer? É justamente isso. A gente pede para ter um olhar cuidadoso, né, sobre o preenchimento dessas sessões. Verificar se, de fato, falta alguma informação a ser preenchida, verificar se a sessão 2 está com status concluído, verificar se a sessão 3 está com status concluído. E se, mesmo assim, se elas estiverem com status concluído, você consegue editar essas informações? Se você conseguir editar, alguma coisa está errada. Se, mesmo assim, se depois de verificar tudo, perceber que ainda tem dificuldade, que não consegue acessar, nos encaminhe o e-mail com o print das telas. É muito importante copiar as imagens da tela e nos encaminhar, porque a gente faz essa análise, né, para saber se a gente precisa entrar com a senha teste, como se fosse o gestor, e verificar qual a dificuldade dele. Ou então, até mesmo, simplesmente, no nosso olhar crítico, né, a gente verificar, não, olha, está faltando tal informação, por favor, preencha. A gente consegue resolver muitas situações, né, com as imagens da tela. Então, assim, a gente pede para nos encaminhar o e-mail. Marisa do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, se a entidade presta o mesmo serviço em unidades e condições diferentes, por exemplo, presta serviço de convivência e fortalecimento de vínculos em uma unidade, o imóvel é próprio, em outra ele é alugado. Qual o dado a lançar no sistema? Essa informação, ela se refere à inserção de uma entidade dentro do Quineas. E aí, assim, só para resgatar, que acho que nesse bloco a gente não falou, o Quineas é constituído, então, de uma base prévia que veio do formulário eletrônico. Então, quando o gestor vai pesquisar as entidades que ele tem lá no seu município, ele já vai ter um conjunto de entidades inseridas. Mas ele pode inserir outras entidades. Ao perceber que ali naquela lista você só tem uma entidade e um único endereço e você, como nesse exemplo que foi dado pela Marisa, tem mais de uma unidade de prestação e esse caso é bom a gente detalhar que acontece muito no serviço de convivência, por exemplo. Você atende um grupo em um endereço X e você atende um grupo em uma outra unidade. Então, o Quineas está pronto para receber informação por unidade de prestação. Então, se você tem uma unidade com características próprias, você precisa inserir essas informações no cadastro, na sessão 2, porque aí ela vai ser entendida como uma unidade de oferta distinta dessa outra. Ana Maria de Belo Horizonte pergunta como excluir serviços cadastrados errados, entidades que não estão em funcionamento, entidades ou serviços com inscrição cancelada no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, a questão da exclusão é uma questão bem delicada, né? Por esse motivo, a gente, só o Ministério faz essa exclusão. É necessário encaminhar um e-mail, um ofício, que a gente até recebe o ofício por e-mail, né? Fazendo essa solicitação, se for, no caso da entidade, não ofertar mais aquele serviço, é nos encaminhar também a cópia de ato de cancelamento dessa inscrição no Conselho. Porque é importante ressaltar que todas as informações que estão no cadastro nacional têm que estar de acordo com o que está no Conselho Municipal. Então, assim, se o gestor identificou que a entidade não oferta, procure informação com o Conselho, se aquela entidade realmente teve sua inscrição cancelada, se aquela entidade realmente não existe mais no município, se aquela oferta não está sendo mais desenvolvida, se o Conselho cancelou essa inscrição. Aí sim, após todas essas verificações, nos encaminhe o ofício. Mas não deixe de encaminhar o documento comprovando que aquela inscrição não está mais, está cancelada, não está mais ativa. Gestora de Salvador pergunta quais trabalhadores devo inserir no quadro de RH? O RH está no sistema, esse campo para o RH está pronto para receber todos os profissionais que trabalham na entidade, de nível médio, de nível superior. E também é importante colocar a forma de contratação, o vínculo desse trabalhador com a entidade. Mas o sistema, ele é bem autodidático, ele faz o preenchimento, porque ele abre telas com opções, então ele coloca de acordo com aquilo que ele realmente viu na visita e aquilo que realmente existe na entidade. Nesse aspecto, eu queria só reforçar que a gente recebe, às vezes, alguns e-mails dizendo que inseriu uma certa quantidade de profissionais e que não consegue inserir mais. De todos os casos que nós analisamos, isso é porque o CPF está inválido. O sistema, ele critica o CPF. Então, se você, por algum motivo, na hora de preencher na visita, você errou um número que seja no CPF, o sistema não vai permitir que aquele CPF seja inserido no sistema. Então, assim, antes de inserir, antes de verificar, se o sistema travar essa inserção de profissionais, verifique se não tem uma mensagem de erro, porque provavelmente é que o CPF seja inválido. O Fernando, de São Paulo, diz que alguns pareceres de visita estão duplicados. O MDS, se é possível excluí-los? A questão do parecer é assim, ele não impede a conclusão do cadastro. E assim, como toda exclusão é muito delicada, que você mexe em base de dados, às vezes você mexe com referência de algumas tabelas, no caso do parecer de visita, nós optamos por não fazer essa exclusão. Se está impedindo, por favor, conclua o segundo parecer. Copie o que você colocou em um, no outro parecer e conclua os dois, porque a exclusão é mais complicada de todas, é a do parecer de visita. Aqui, sua digestora do Rio de Janeiro pergunta como registrar as informações da visita técnica. A visita técnica, ela é feita em cada entidade que está inscrita no conselho e depois que esse técnico que fez a visita chegar no órgão gestor, for para frente do computador, que acessar o cadastro por meio da senha, ele vai ver que é na sessão 2 que ele faz o preenchimento daquelas questões que ele colheu relativa àquela oferta que ele visitou. Então, na sessão 2 é que preenche todas as informações realizadas na visita. Na verdade, isso diretamente relacionado ao serviço, mas aí na sessão 1 também vai ter respostas que você colheu naquela e no conjunto das outras entidades. Então, todo o cadastro, ele depende desse documento. Mas se tiver alguma dúvida mais pontual, sobre alguma questão em específico, nos mande um e-mail. Nosso e-mail, a gente está todos os dias, né Viviane? Nossa equipe está respondendo os e-mails com a maior presteza possível. A gente responde com a rapidez necessária, porque sabe que aquilo ali vai ajudar o gestor no seu preenchimento que ele está fazendo do Cneias. Aqui não está identificado, só diz o seguinte, acessa o sistema e no momento de preencher o botão para edição dos dados, não me dá permissão. Botão inabilitado. Ah, essa é uma questão específica. Não é em todos os casos que está acontecendo. Mas a gente percebe que é alguma atualização no perfil do gestor. Muito comum no técnico gestor, que é o perfil delegado pelo gestor municipal. Nesses casos, eles precisam nos encaminhar um e-mail com o login. Só o login, por favor, não mande senha. Só o login para que a gente possa avaliar esse perfil e se for necessário fazer uma atualização para que as opções de editar possam ficar habilitadas para esse perfil. Maria Auxiliadora, de São Paulo, ela pergunta se o gestor pode atribuir perfil para os técnicos da gestão municipal. Perfeitamente. É exatamente isso que é feito. O secretário da pasta, o secretário de assistência social do município, ele vai delegar entre a sua equipe quem é aquela pessoa que vai fazer o preenchimento do Cneias. Então, é dessa forma que ele faz. Isso que a gente está falando de perfil, relembrando que é um perfil no sistema de autorização e autenticação do MDS, que é o SAA. Qualquer dúvida também contra o SAA, a questão de senhas, pode ser acionado o Ministério por meio do e-mail rede.suas.gov.br, que é o setor responsável pela política de senhas do SAA do Ministério. Mas, então, o gestor, reforçando, o gestor vai delegar senha à sua equipe para a realização do cadastro. Adriano, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, ele pergunta qual o prazo para o cadastramento das entidades para que o município tenha direito ao pagamento de R$ 50,00? O programa Primora Rede, ele prevê R$ 50,00 durante todo o funcionamento do programa, né? Então, assim, os incentivos a mais, que era no valor de R$ 30,00 e R$ 40,00, que já foram pagos, era um incentivo a mais. Os R$ 50,00 é até 31 de dezembro, né? Exatamente. Até 31 de dezembro. Então, até 31 de dezembro, se ele preencher o cadastro corretamente, o valor de R$ 50,00 vai estar garantido para o município. Aqui, junto com a pergunta do Adriano, não sei se é dele, pergunta como medir, na questão sobre estrutura física, os itens sobre instalações elétricas e hidráulicas. Essa é uma questão muito esperta. O que acontece? A gente entende por estrutura, né? A gente tem a quantidade de itens que tem na unidade. Então, assim, ele precisa ter uma noção, mais ou menos, tentar quantificar esses itens e colocar no sistema. Infelizmente, da forma que foi feito, tem que quantificar, não tem outra maneira. Bom, João Paulo, a que não diz de onde é, ele pergunta, o que é considerado um cadastro eletronicamente válido? É bom para a gente reforçar, né? Que cadastro eletronicamente válido é o cadastro que foi corretamente preenchido todas as sessões, que foi salvo e que foi finalizado. Levando em consideração todas essas questões tratadas, né? Observando as dicas que a gente deu, então é bom a gente reforçar. A questão número 2 da sessão 1 é uma questão que ela é completa, que ela exige atenção, porque ela está relacionada com todas as ofertas existentes no município. Então, ela trata da relação entre a oferta e o tipo de execução. É uma questão complexa que exige bastante atenção. A questão número 8, que é a questão que a Viviane, inclusive, deu mais uma dica, que é, se o seu arquivo do plano municipal de assistência social, ele for muito grande e não estiver cabendo, você pode desmembrar fazendo com isso mais de uma inserção de anexo e também isso não vai te causar erro. Há sessões que têm preenchimento aberto, reparar que tem que inserir poucos caracteres. Então, essas são questões muito importantes. O agendamento de visita, você faz o agendamento e a inclusão do parecer é obrigatória. Então, não esqueça de incluir esse parecer. Se ele tiver sido duplicado, insira esse parecer mais de uma vez, até que o seu cadastro venha e finalize esse cadastro, até que ele tenha a palavra concluído. Isso é um cadastro eletronicamente válido e até o dia 31 de dezembro vai valer R$ 50,00 cada cadastro concluído dessa maneira. Mais duas questões de Maria Auxiliadora. Uma é a seguinte, finalizei a sessão 3, mas não terminei o preenchimento do Quineas. Como devo proceder? Essa questão de finalizar a sessão 3, sem preencher o Quineas, ela é um pouco complicada porque acaba que inativa todas as outras sessões. A gente está trabalhando nisso caso a caso. Cada situação a gente tem que tratar de uma maneira. Nesse caso, a gente só pode atender analisando a situação. Então, tem que mandar e-mail informando o erro que aconteceu para a gente tentar analisar qual a melhor forma de resolver esse problema. E a pergunta também é quem deverá realizar a visita técnica e diz que tem problemas de pessoal. Essa questão, a equipe técnica do órgão gestor é quem tem que fazer a visita. Essa equipe, por menor que ela seja, elas já existem nos municípios. Então, às vezes pode sobrecarregar porque tem outras tarefas a serem feitas, mas a tarefa, gente, da visita técnica e da realização do preenchimento do cadastro é uma questão que está colocada para o gestor como uma competência. Isso está pactuado na nossa NOB 2012. É competência do órgão municipal realizar o preenchimento do cadastro nacional das entidades. Está previsto desde a LOAS, em 93. Então, assim, todo o esforço necessário precisa ser empreendido para que essas visitas sejam realizadas e que seja preenchido o cadastro. Bom, antes de eu passar um minuto para cada uma, para as considerações finais de vocês, vamos reforçar qual o prazo para o preenchimento do Quineas e o endereço. É, o prazo, a vigência do programa, o programa é o programa Aprimora Rede. Ele tem a vigência até dia 31 de dezembro. Lembrando que o programa Aprimora Rede é que oferece o incentivo financeiro. Agora, o cadastro nacional, por outro lado, ele não se encerra com o encerramento do programa. É bom chamarmos a atenção isso, de que o sistema é dinâmico, o cadastro vai continuar. Agora, o incentivo financeiro é até dia 31 de dezembro. E a gente chama muita atenção de que a importância desse cadastro se reveste no conhecimento que vai nos trazer depois para os movimentos futuros de reordenamento de serviços, de composição dessa rede, dessa rede social-assistencial privada, pertencer ao sistema único e se beneficiar também desse pertencimento. E só lembrando em que os recursos do Aprimora Rede podem ser utilizados. Perfeitamente. Os recursos devem ser utilizados obrigatoriamente na forma de custeio. Lembrando que custeio é aquisição de material como materiais de expediente, de escritório, combustível. E é vedada, ou seja, não pode de jeito nenhum utilizar para materiais permanentes, ou então, que a gente pode chamar de despesa de capital. Bom, então eu vou dar um minuto para cada uma. Reforça também o endereço, Viviane. Começa com você, um minuto para cada uma, para vocês darem o recado final de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente poder falar sobre o cadastro nacional. O nosso endereço é aplicações.mds.gov.br barra quineias. E reforçar que a equipe está toda voltada para ajudar os municípios em qualquer dúvida que seja. Nosso e-mail está aberto, estamos o tempo inteiro. Temos o maior cuidado e o maior carinho em responder todos os municípios. Pode repetir o e-mail? O e-mail é redeprivadasuas.gov.br. Se você tiver qualquer dúvida, se as informações que nós passamos aqui não foram suficientes, encaminhe o e-mail que nós iremos responder com a maior brevidade possível. Muito obrigada, Miriam. A gente gostaria de agradecer também imensamente essa participação. Hoje é um dia importante, porque a gente reforça para os municípios essas questões sobre o preenchimento, sobre a importância do cadastro. Então, eu gostaria muito de convidar aqueles gestores que ainda não iniciaram essa tarefa de preenchimento, que comece, que conte com a nossa equipe, que pergunte. Pode ser as questões mais simples, que nos peça, se não tiver tido acesso aos manuais, faça essa leitura. Vamos fazer esse trabalho, que é uma atribuição da gestão e que vai influenciar para o crescimento do Sistema Único de Assistência Social. É para o crescimento da nossa política pública, é para o fortalecimento dessas entidades que são tão importantes para a execução de serviços para o público-alvo da assistência social. Muito obrigada pela participação de vocês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003. Um ótimo dia para você! Obrigada!